Fala, Cruze Japão TV! Beleza e tranquilidade aí com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje é dia 12 de junho de 2021, dia dos namorados. Parabéns pra você que namora, pra você que não namora, sei lá. Então é isso. Começando então mais uma na folga. Agora são 6h13, 6h15 da tarde. É, tô começando meu dia agora. Fiquei de molho o dia inteiro, limpei a casa, fiquei assistindo TV, dormi. E agora tô aqui, porque hoje é sabadão, hoje eu tenho que ir lá na Érica fazer mais um procedimento de hidratação hoje. Tá bom? Então é nessa. Vamos começando então na folga. Se você já deixou o like, muito obrigado. Deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais. Todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Começando mais uma na folga agora em 3, 2, 1... Começando. Vamos lá. Então gente, tem coisas que eu experimento aqui nesse Japão, que geralmente eu experimento por experimentar, por curiosidade mesmo. Mas esse frappé aqui, acho que é o terceiro que eu tô tomando e a gente tem que aproveitar, né? Porque logo logo esse daqui já vai estar fora do mercado. Esse daqui é muito gostoso, é muito bom. Deixa eu dar um look. Pra quem não experimentou ainda, aqui ainda tem que dar uma... Uma amolecida, né? Mas essas coisinha aqui de cookie, meu... Eu falo aqui não é bom. Cookie é bom, meu. Cookie é bom demais. Você não gosta de cookie? Galera, só dá uma olhada aqui no carrinho do Mr. Bean. É muito massa, né? É muito pequenininho esse carro, né? Caramba. Menor que os carros daqui do Japão. Sério. Vou lá então agora. É 7 horas que eu tenho que estar lá. Agora são 19 para 7. Vamos lá então, galera. É nóis. Então, galera, já tô chegando aqui. Erika Tanaka, Beauty Institute. Vamos lá entrar? Já tá aberto. Cajão, meu tio. Oi. Pode entrar. Licença. Eita, quantos peixinhos. Já aumenta um. Não tinha visto. Olha, menino. Que bom, que legal. E aí, pessoal. Já estou aqui em casa Depois do meu procedimento Cuidando da imagem do canal Muito obrigado, Erika Por essa oportunidade De conhecer Primeiramente você Conhecer todo o seu trabalho Todo o procedimento que você tem aí na clínica Muito obrigado mesmo E pra quem não sabe, quem não está sabendo ainda Até o final de julho, ela está dando 10% De desconto em todos os procedimentos Realizados lá na clínica dela Vou deixar o Instagram aqui dela Vai lá, conheça todo o trabalho Beleza? E fala que veio do Crazy Japão Agora eu vou Sortar os Molequinhos, deixa eu fechar aqui as coisas Primeiro Senão eles entram aqui, mano Fazem aquela festa, entendeu? E pra lá pode deixar solto Que eles vão fazer a bagunça deles Ih, seus matracas, velho Parece que ficam presos o dia inteiro, né? Agora vai ser um show deles Aqui, um showzinho deles Eles correm pro canto Correm pro outro Ficam doido, doido Vem, bobito Vem, bobito Vem, bobito Vem, bobito Vem A sacada fica aberta também Que eles vão pra lá Vem, meu filho Você é um coisa bonito Ai, que engordão mais lindo que eu sou, pai Ai, o Kina tá pra lá Pessoas, agora aquele meu Happy Hour São nove e meia da noite Caramba, já Meu, a gente vai deixando Os vídeos pra editar Meu, em cima da hora Eu tive a semana inteira pra editar Eu tenho que editar o NaFolga agora Pra postar amanhã pra vocês Mas deixa eu ter esse momento de relax primeiro aqui Tomando uma cervejinha Meu, esses camarãozinhos aqui Cara, é uma delícia Eu fiz um molinho aqui com ketchup, né E meionese, molinho rosê Olha Muito bom E aqui são as cebolas, né Que eu comprei no Guilherme Supa Daqui eu faço na Air Fryer Só os camarãozinhos que eu fritei no óleo mesmo Pra dar aquela gostoria mais gostosinha, sabe Ter aquele gostinho de fritura Mas a cebola na Air Fryer Fica muito boa O que que você tá fazendo, Arte aí? Vamos sair aí? Sua Arteira Arteira Olha a cara dela De simulada Vamos sair aí Parou, né? Eu tô editando o vídeo aqui O dia que eu conheci a Sandra, né Do Queijos Fazendia As pessoas me perguntam Márcio, os farretes são companheiros? São como cães e gatos? E eu que digo Estão ali debaixo do tapete Os dois, entendeu? Olha lá Zoando na minha cabeça Se fosse um cachorro Ou um gatinho Estaria aqui, ó Sentadinha do meu lado no sofá Se fosse a Lulu Estaria ali Mano, estão ali Zoando Mas é desse jeito mesmo, tá? Ali são daquele jeito ali São brincalhões São curiosos Ficam andando pela casa inteira E quando eles querem alguma coisa Eles vêm perto de mim Tá? Comida É assim São no interesse mesmo comigo Mas vamos aqui continuar A gente tá o vídeo com nós No dia seguinte Bom dia, galerinha Como que estamos? Tudo bem com vocês? Domingueira São nove e meia da manhã E eu já estou acordado, sim Por que eu estou acordado, ó? Porque chegou aqui, ó Sal de sabor Eu já tava esperando, né? Deixa eu esperar lá certinho E eu tô aqui, ó Tá tendo live hoje Do Giro no Japão Deixa eu mandar uma mensagem lá Que ela vai responder Mandei aqui Vamos ver se vão responder Tem gente que já percebeu Que eu tô aqui já Mandaram no chat Anjinho Ixi Eu raiou o Márcio Crazy Japan Vamos ver se vai aparecer ali Ah, apareceu ali agora Crazy Japan TV Pularam meu comentário Olha, o Márcio tá aí Que eu ouvi alguém falando Raiou pro Márcio Márcio, cadê você? Tá aqui online? Tá ali, ó Márcio Ah, tá ali Bom dia, Márcio Seja bem-vindo, Márcio Nosso parceiro aí Desde o início do canal, né? Ajudou a gente pra caramba A gente fez vídeo junto A gente fez vídeo junto Tenho muita gratidão pelo Márcio Porque quando a gente veio pra cá A gente nem tinha mil inscritos, né? Nem mil inscritos É, nós chegamos aqui no Japão em 2015 Aí eu queria até saber Quem que é do início aí do canal, né? A gente era meio travadão, né? Travadão é pouco Na verdade eu tô me sentindo muito travado Porque quem grava mesmo é a Adri, né? Eu falo assim, né? Eu tive a ideia do canal A Adri que pegou Eu que peguei a bomba O Júlio me abandonou Eu virei o coadjuvante Aí a gente chegou aqui Conversamos com o Márcio Ele, nossa, super gente boa, né? Aceitou gravar com a gente Lá em Nagoya Fazer um tour Fiz um tour em Nagoya com a gente Nossa, eu lembro É Faz tempo, hein, Márcio? Tá na hora já de a gente Marcar um outro encontro aí Ó o Márcio falando em 2015 Foi, Márcio? Foi logo quando a gente chegou aqui no Japão Que a gente foi passear lá em Nagoya Uma coisa assim que eu lembro Que eu tô bastante risada Que a gente achou que o Márcio era baixinho Nossa, é verdade Ele é alto Você perde e fez assim, ó É Bem mais alto que o Júlio Não que eu seja alto, Pedrinho Não Aqui, pra mim, todo mundo é alto, né? Só que ele é alto mesmo Aí quando a gente viu ele Nossa, ele é alto Como é diferente, né? A gente vê só em vídeo Aí quando você vê pessoalmente Você fala Nossa, ele é alto Olha, ele é baixinho Tem gente que aparece que é baixinho E é alto Eu sou alta, né? Pessoalmente, né, Júlio? Sou baixinha Tem um metro e cinquenta e cinco só Vamos abrir aqui Fazer um unboxing rapidinho Pra mostrar pra vocês O que tem de novidade Da saúde e sabor Nesse mês Está aqui, ó Tudo embaladinho Tudo certinho Vou ter que deixar pra fora Olha isso Eu peguei Hum Um cheesecake Aí o ideal é o seguinte Antes de você descongelar já Esse cheesecake Como ele tem uma cobertura aqui Dessa Dessas frutas vermelhas Se você deixar assim Descongelar Ele vai grudar na embalagem Então você faz o quê? Tira da embalagem Aí, ó Aí você tirando da embalagem Ele não vai correr o risco De descongelar E toda essa cauda Ficar grudada no plástico, tá? Dica importante pra você Aí aqui O que tem de mais Que eu peguei Nossa, eu adoro comer isso daqui, ó Nhoque E aí eu peço Essa porçãozinha individual Aí tem muita coisa aqui Uma coisa que é novidade deles Da Saúde do Sabor Pra quem não sabe Do último vídeo Eu falei que eu tô pegando A... Hum Isso daqui é bom, hein Aqui é o peixinho com legumes Tô pegando da embalagem O bentô completo agora Deixa eu procurar aqui Pra ver o que 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 tem De novidade Bem, o que tem de novidade Da Saúde do Sabor Pra esse mês Que o vídeo que era lançamento Deixa eu pegar Pra experimentar Seria esse daqui Não vai dar pra ver direito Esse daqui é frango com batata Ó que legal Frango com batata E o acompanhamento É arroz com milho O lugar que você pediu Os bentô É que... Vem acompanhamento Entendeu? Ao invés de ser só a mistura Que a mistura Vem só a mistura Só que não vem o acompanhamento Tipo esse daqui Tipo isso daqui Tá vendo? Que eu vou mostrar pra vocês Ah... Cadê? Que eu ia mostrar pra vocês Aqui Tipo esse daqui Esse daqui é o estrogonofe Ele vem a porção de arroz Vem mais esses milhinhos aqui Ó Né? É bem... E a porção é bem grande Viu? Pra ver Tem uma outra porção Que eu vi aqui também Ó esse daqui Daqui é a porção do rocambole Tá vendo? De frango Vem o arroz Vem essas batatas E vem aqui também Essa verdurinha Bem interessante tudo isso Beleza? Então é isso Agora eu vou guardar Tudo aqui na minha geladeira Arrumar o espaço Pra você que não conhece Saúde e Sabor No link aqui da descrição Tem o site E também tem o cupom de desconto 10% de desconto É da hora Beleza? Então é nóis Deixa eu guardando tudo aqui E aí meu povo Come pão com ovo Gente eu tô aqui passando Pelo lago Biwako Agora O maior lago De água doce Do Japão Entendeu? É... Eu tinha uns compromissos Aqui perto Entendeu? Aqui em Chiga Aí como eu tava aqui perto Eu falei Deixa eu passar ali Na garrama É... Que tá tendo ali aquele Quem tá acompanhando No Facebook Acompanha No Instagram Tá muito Tá na moda Acho que o pessoal Tá indo curtindo bastante Né? Tá... O sorvete da pracinha Tá aqui na garrama Né? Falou Deixa eu dar uma passadinha lá Né? Pra... Pra comer Pra experimentar E pra matar a saudade Porque você é Meu querendo ou não A gente tem Como fala Lembranças, né? Lembranças da infância Tudo Aquele sorvete Viu? Quando eu chegar lá Vou mostrar pra vocês Todo mundo acha Nossa Eu tomava esse sorvete Quando era criança É... Doce Lembranças de infância Sabe essas coisas? Memória afetiva É a memória afetiva Que a gente tem Querendo ou não Comida A gente lembra muito Alguma coisa Que a gente Passou Como vamos falar assim Um momento feliz Na nossa vida Um momento De uma passagem legal Sempre tem essas coisas Com comida Com comida A gente se relaciona Muito com isso Aí eu tô indo lá Tô... Tô perto aqui Eu tô aqui em Nagahama agora Na frente do mercado Patria Minha Onde tá o Sorvete da pracinha Vamos lá Filmar Quer ver? Então pessoal Tô aqui ó Sorvete da pracinha É que é coisa Da nossa infância Pra quem é mais velho né Aí tem alguns sabores Aí ele vai lá ó Como sai o sorvete Nossa A criançada de hoje em dia Se fez isso aqui Nem sabe o que é Arigatou Olha isso daqui gente Meu Deus Deixa eu ver se vou lembrar Da minha infância agora hein Igualzinho né Igual Nossa e como tiveram a ideia De trazer essa máquina pra cá Sandra É Nossa senhora Querendo ou não Eu falei É a infância Na memória É a infância Que a gente tá aqui Quem morou aí no Brasil Meu Deus do céu Tá aqui gente Ó Matando minha saudade Muito bom Eu cheguei ali Não tinha ninguém Agora tem mó fila Eu ia pegar mais um Aí eu comi um de morango Aí agora tem Uns outros sabores lá Aqui não tinha na minha infância De maracujá Tem de cereja também Mas vou lá pegar agora Deixa eu só Abaixar um pouquinho ali A fila Vou pegar mais um galera Mateu um rapidinho Rapidinho Agora eu vou pegar um outro E o sabor que não tem Que eu não comia na minha infância Agora eu quero ver Maracujá É Ele não tinha na infância Só se meteu nessa agora Então né Arigatou Obrigada Não pegou nada E agora é ficar na filinha Começou a encher de gente Agora Não tem problema Então gente Olha aqui Mais um Segundo Trezentos ienes cada um Hoje não sei se eu falei o preço Ou não Meu Matou minha saudade Se você for ver Isso aqui é uma coisa Muito simples Muito O sabor é bem simples Que é de maracujá Que não tinha na minha época Não é Pra quem é mais velho Não é só fazer uva Morango Tutti frutti Ih a molecada nem sabe Olha que legal A única coisa que faltou ali são Sabe as abelhas ali Rondando A máquina Pronto galerinha Já matada Aquela saudade do Brasil Aquela sorvete Que é pra lembrar a infância Entendeu Trezentão cada A canona daquela sorvete Eu tomei dois Meu Nem almocei ainda Menino do céu Chegando lá Eu acabei de socomo Alguma coisa Mas é isso Vamos lá então Embora agora Tá Aí se eu encontrar Mais alguma coisa Por aí Coisitale Eu venho aqui E mostro para vocês Vamos lá então galera E aí então pessoal Já estamos aqui em casa Vamos ver essas coisinhas bonitas Essas coisas bonitas Que eu tenho Meu Deus do céu Essas coisas lindas Que eu tenho Meu Deus do céu Essas coisas lindas Que eu tenho Meu Deus do céu O que é isso no teu dedo Meu Deus do céu Eita nóis Então é isso pessoal Vamos finalizando o vídeo Por aqui já Muito obrigado Todo mundo que deixou seu like Deixou seu comentário Não se inscreva Siga nas redes sociais E é nóis Tá bom E é isso Vou cuidar aqui dos Pimpolhos Tomar banho Porque amanhã já começa Uma nova semana Tá bom E é nóis Um abraço a todo mundo Espero que eles já põe a gente aqui No Japão é assim Estava visto também E até a próxima Tchau 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 Tchau.